Muitas vezes também no Brasil, elas são muito heterogêneas E elas se fazem e se refazem ao sabor também da luta política Da luta pelo poder Você veja, os setores liberais conservadores se organizaram para fazer o golpe de 64 Havia ali setores liberais e setores antiliberais Mas os conservadores se uniram para fazer o golpe de 64 Depois, esses setores se dividiram e quando foi no fim do regime militar Todo o conservadorismo liberal estava no movimento das diretas já Com toda a esquerda Todo o mundo, empresariado de São Paulo E estava por quais razões? Pelo amor às liberdades políticas? Não Estavam porque achavam o regime militar muito estatizante, muito nacionalista Dentro das Forças Armadas, inclusive, tem a gente que achava e que acha o gás muito estatizante até hoje Então, no Brasil, de hoje, a questão nacional é o divisor de águas Explicar o país por outro caminho é muito difícil Porque você vai encontrar conflitos, você vai encontrar liberais que são liberais por causa da economia Outros que são liberais por causa dos direitos individuais São liberais porque querem as liberdades políticas individuais, de imprensa, essa ou outra, aquela outra E esses setores, ora se juntam, ora se dividem Então, a questão nacional é o divisor de águas do Brasil Devia ser há muito tempo, porque há 200 anos que o mundo está dividido entre esses dois nacionalismos O nacionalismo dominador, o nacionalismo imperial O nacionalismo das potências coloniais ou imperiais Que precisa dominar os outros para fazer valer a sua ambição nacional E você tem o outro nacionalismo, que é o nacionalismo dos países emergentes O nacionalismo que se defende do nacionalismo dos fortes Esse nacionalismo, ele é democrático, ele é avançado Ele não é uma ameaça a ninguém, pelo contrário, ele é libertário É isso o que deve unir o Brasil, é o nacionalismo Então, o Brasil, para se proteger das pretensões hegemônicas Nessa batalha geopolítica do mundo Ele tem que se desenvolver, se desenvolver economicamente Se desenvolver cientificamente Se desenvolver tecnologicamente Se desenvolver, você veja o caso Da Rússia, agora A Rússia só consegue enfrentar a OTAN nessa guerra Graças à ciência e à tecnologia desenvolvidas na época da União Soviética Se não fossem as inversões em pesquisa, em ciência, em universidades Em centros de pesquisa, em ciência pura e aplicada Naquela época, eles não teriam acumulado A Rússia seria hoje um grande fornecedor de grãos e de proteína para o mundo Como é o Brasil, infelizmente Tá certo? Infelizmente O nosso destino, se nós não mudarmos Vai ser o de fornecer grãos e alimentos e algum serviço para o mundo Se nós não retomarmos o nosso desenvolvimento econômico A reindustrialização A nossa capacidade científica, tecnológica Que nós já mostramos que somos capazes de fazer O Brasil é um dos poucos países do mundo que domina plenamente o ciclo do urânio O Brasil tem urânio O Brasil enriquece o urânio E o Brasil usa o urânio enriquecido O Brasil está perto de dominar o ciclo do espaço O programa espacial completo O programa espacial completo É você ter um satélite próprio Ter uma base de lançamento própria E ter um veículo lançador de satélite O foguete próprio Tá certo? O Brasil é um dos poucos países do mundo Que tem uma indústria moderna de aviação Que é a Embraer Construída pelo Estado Pelas Forças Armadas Então Ou o Brasil retoma a sua capacitação Econômica, industrial, científica Por quê? Porque não existe indústria de defesa Sem indústria nacional Esqueça Ou seja Se você não tem indústria nacional Você não vai ter indústria de defesa Se você não tem ciência nacional Você não tem ciência de defesa Se você não tem tecnologia nacional Você não tem tecnologia de defesa Se você não dominar Os instrumentos Os mecanismos As ferramentas Da indústria avançada Da quarta revolução industrial Você vai ser um país vulnerável Você não vai ser um país capaz de se defender Então o Brasil Para se defender Não basta a vontade heroica Ele precisa ter uma economia avançada Uma ciência avançada Uma tecnologia avançada E o setor de serviços também Desenvolvido E uma consciência nacional avançada Que nós não temos Nós temos dois grupos Que querem se orientar pelos Estados Unidos Um pelo Partido Republicano E o outro pelo Partido Democrático É isso que nós temos O senhor é a favor do Brasil Desenvolver armas nuclear Mesmo que seja com poder Suasório? Eu acho que esse é um debate Que apenas iria desorientar o problema Criar um contencioso internacional Para o Brasil Que eu acho que não é o principal Se o Brasil dominar A tecnologia nuclear Se o Brasil enriquece urânio Para a energia elétrica Como enriquece para as usinas de ângua Se o Brasil enriquece urânio Para usar como combustível No submarino nuclear Se o Brasil fizer isso Ele pode enriquecer para qualquer coisa Aliás Um mestrando Ou um doutorando Cearense Do Instituto Militar de Engenharia Fez a tese dele Provando que o Brasil Pode fazer a bomba atômica Quando quiser Isso criou um problema tão grande Que os americanos Pediram para que o trabalho dele Fosse retirado Do sistema De publicações Do Instituto Militar de Engenharia O Itamaraty Na época Chegou a fazer uma consulta Concordando com essa Reivindicação dos americanos Na época O ministro Nelson Jobim Discordou Disse não É um trabalho É um trabalho Acadêmico Não há ali Nenhuma infração Ele não subtraiu Ilegalmente Nenhuma informação Para fazer o trabalho Ele fez o trabalho Com base No que era De domínio público Tá certo Mas incomodou muito E essa coisa Da bomba atômica O Brasil perdeu o momento Isso era nos anos 50 Quando o Brasil Deveria ter feito Com a Argentina Aliás Deveria ter feito Com a Argentina E deixado a Argentina Fazer primeiro Imagina Quando a Argentina Fizesse Quem ia impedir O Brasil De fazer também E isso Não ia mudar Com a relação De forças Porque a Argentina Ia ser isso Que ela é hoje Com bomba atômica E o Brasil Ia ser isso Que ele é hoje Com bomba atômica Mas Nós privilegiamos O Embate A disputa Com a Argentina Está certo Estimulado Provavelmente Por adversários Internacionais E não cuidamos disso A China fez A União Soviética fez A França fez A Inglaterra fez Recentemente O Paquistão fez A Índia também fez E nós Não Não fizemos Mas eu sou Favorável Para que o Brasil Desenvolva Atualize E mantenha O estado da arte Do domínio Do ato Aldo É